MÚSICA Um presságio, um cometa arrisca o céu Eu viajo no amor que aconteceu Meu destino você nem percebeu Desde menino se liga com o seu Sinto que nada vai poder nos separar Sinto que nada vai poder nos separar Quantas milhas eu vou viajar Quantas trilhas eu vou percorrer Tantos sonhos querem me levar pra você Horizontes e caminhos vão se abrir Claros montes, natureza nos unir Trem ligeiro nos trilhos da canção Sou passageiro do brilho da ilusão Rastro luminoso a me guiar Quantas milhas eu vou viajar Quantas trilhas eu vou percorrer Tantos sonhos querem me levar pra você Horizontes e caminhos vão se abrir Claros montes, natureza nos unir Trem ligeiro nos trilhos da canção Sou passageiro do brilho da ilusão Rastro luminoso a me guiar Trajetória no meu peito a renovar Conta a história do amor que quis ficar Não me esqueça, me espere na estação Por mais que eu cresça é o mesmo coração Sinto que nada vai poder nos separar Sinto que nada vai poder nos separar Quantas milhas eu vou viajar Quantas trilhas eu vou percorrer Tantos sonhos querem me levar pra você Quantas milhas eu vou viajar Quantas trilhas eu vou percorrer Tantos sonhos querem me levar pra você Quantas milhas eu vou viajar Quantas trilhas eu vou viajar Quantas trilhas eu vou viajar Tantos sonhos querem me levar pra você Quantas trilhas eu vou viajar Quantas trilhas eu vou viajar Obrigado.